Denise, temos a segunda reportagem da série sobre os IPOs. Temos. Abrir o Capital Guto é o caminho escolhido por muitas empresas que precisam de dinheiro para investir e não querem contrair dívidas com os bancos. Mas cumprir as obrigações de governança e transparência exigida pelo mercado pode ser mais caro do que buscar empréstimo. Desde 2009, 28 companhias fizeram ofertas iniciais de ações no Brasil e outras 6 deixaram a Bolsa. O mercado de capitais brasileiros está crescendo, mas ainda fica atrás de muitos países. Hoje, o valor das empresas listadas na BMF Bovespa é igual a 75% do PIB do país. Menos do que na Índia, na África do Sul ou nos Estados Unidos. Parte do investimento em Bolsa só começou a se popularizar em 2002. Outro motivo está na gestão das empresas. O dono, que antes da abertura de capital, tomava sozinho as decisões, será obrigado a prestar contas a um monte de acionistas. Em troca, a empresa consegue levantar dinheiro barato. Quando entra na Bolsa, uma companhia vende uma fatia do seu controle em forma de ações. O dinheiro dessa operação vai para o caixa e financia o crescimento dos negócios. Sem as dívidas ou a cobrança de juros geradas por um empréstimo no banco. Este prédio e outras 92 propriedades comerciais em São Paulo e outras capitais brasileiras pertencem a uma companhia de capital aberto. O IPO foi feito em 2010. Mas a operação deu tão certo que a empresa já fez novo lançamento de ações na Bolsa no ano passado. E enxergamos essa coisa de ter a companhia listada na Bolsa como um evento que nos daria capacidade operacional de levantar recursos sem limite. O nosso negócio de propriedades comerciais é muito intensivo de capital. Você não consegue fazer com dívida, não é um negócio que você parte de ideias como uma empresa de software, que você desenvolve alguma coisa que ganha um valor. Você basicamente está fazendo investimentos efetivos em ativos reais. Este economista coordena a maioria das aberturas de capital no Brasil e garante que o mercado de capitais é uma alternativa importante para as empresas. Eu vejo uma evolução muito grande por parte do empresariado sentindo que escuta. Se eu quero crescer, no fundo, em algum momento eu vou ter que passar para o mercado de capitais. Mas há riscos. O maior deles são os custos de ser uma empresa transparente. Ela precisa ter um conselho de administração, ela precisa remunerar esse conselho, ela precisa ter um departamento de controle de riscos, ela precisa publicar periodicamente suas demonstrações financeiras. Tudo isso é redunda em custos que ela vai ter que administrar para permanecer sendo de capital aberto. Obrigado.